Alô? 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 Oi! Nome, cidade, idade, 200 anos onde você mora? Sou... Gabriel Vieira, Campinas, São Paulo. Pera aí, você começa... Você fala que quer conversar com pessoas novas, mas eu chego agora de 13 anos e começo a reclamar. Mano, eu tô tentando dar um banho em você, cara. Como é que você tem coragem de falar isso? Pode ser bait, né? Eu tô literalmente conversando de boa com as pessoas aqui, mano. Dependente da idade. Só no comecinho que eu faço um negócio que é meme meu de stream, mano. Né? Eu converso de boa com as pessoas quando tem idade... Ah, pelo amor de Deus, mano. Vai de novo aí. Qual que é que eu sei? Gabriel Vieira, Campinas, São Paulo. Quantos anos? Deixar. É... São Paulo, 17 anos. Beleza. Você... O que você tava fazendo agora? Tava esperando sair aqui a fila do Lom pra jogar. Aquela restrição. Hum, então você tá jogando e conversando comigo? É, normalmente eu deixo sua stream aberta e fico estudando, assim, umas coisas aleatórias. Que coisas você estuda? Ah, exato, assim. Tô fazendo umas listas de física. Qual que é a derivada de x ao quadrado? É, 2x. Você não... Você faz faculdade? Não, tô no terceiro ano. Então, como é que você sabe a derivada? É, na parte de física, tem que derivar algumas equações. Tipo, deriva espaço, você acha a velocidade. Aí você usa a derivada em algumas partes. Olha. Derivada de 5x ao cubo. É... 5x ao cubo. 15x ao quadrado. Ok. Olha, mano. Com 17 anos e... O que você gosta de fazer da vida? Regra do tombo. 1. Ah, é? Então, tá. Qual que é a integral, então, de 5x ao quadrado? Não. Eu falei... Derivar sem regra do tombo é fácil. Não é? Seno é fodão? Integral, não sei. Não é? Seno é fodão? Não. Tá, então qual que é a derivada de seno de x? De quanto? Seno de x. O seno de x, né? Pera, você tá perguntando pra mim? Eu acho que é. Eu não... Eu não sou exatamente de exatas. Eu gosto mais de humanas. Então, qual é a capital do Peru? Teste? Tá me ouvindo, senhor? Senhor? Sen... Senhor? Alô? Oi? Diga. Por que você não respondeu? Não ouvi. Ai, por que eu tô ouvindo teclado aí? Teclado? Há quanto tempo você me conhece? Desde aquela época do... Eu conheci você pelo YouTube, pela verdade. Quanto tempo você acompanha a minha stream? Esse ano mesmo. Em que mês? Fevereiro. Tenho certeza. O que você tá fazendo agora? Ah, nada. Então eu não ia jogar? É, tô esperando pra jogar. E por que deu a falta de restrição? Porque eu quito nas Smurfs. Por qual motivo? Ah, o jogo tá uma bosta, assim. Os caras dando rage, daí eu tenho vontade de... Você continua jogando, então? Mesmo numa bosta e trolando os outros ainda? Não é estranho você falar que o jogo tá uma bosta, sendo que você mesmo tá contribuindo pra bosta, dando rage, dando... Não, tipo, bosta, assim. Tipo, eu tô jogando mal. Aí eu fico bravo e sai, assim. Ah, então o jogo tá uma bosta. Então o jogo não tá uma bosta. Você tá uma bosta. É. Nesse caso, sim. Mas a minha meia é no quito. É, e sua meia... Qual que é o elo dela? É... D4. Você tem quantos Smurfs? Umas três. Que elas elas são? É, tá um ranking de hora. Você joga mal nelas e quita nelas? Você não é diamante 4? Você não consegue carregar? É, que eu jogo de suporte. Você desculpa? É, que daí eu geralmente pego a DC random. Eu não consigo jogar bem com a DC random. Na minha meia eu tenho meu duo, né? O que que você joga? Atalic, tankante, trash. Meu filho... Você não consegue encontrar inconsistência. Vale o que você falou aqui agora pra mim, não? Vamos lá. Eu vou te ajudar. Primeiro que você fala que o LOL tá uma bosta. Certo? Não, o jogo tá uma bosta. O jogo... Sim, o LOL é o jogo, não é? Não, a partida. A partida. Tá. Aí você dá a sensação que o jogo tá uma bosta. Aí depois eu pergunto pra você. E por que que tá uma bosta? Aí você fala, ah, porque eu quito no jogo lá. Aí eu falo, ué. Então você tá contribuindo pro jogo que tá uma bosta, não é? Aí você... É, mas é porque eu tô jogando mal. Aí você... Eu tenho conta no diamante 4. Tem um Smurf lá. Aí você quita nas suas Smurfs, e você é diamante 4, mano. E tá dando desculpa pra quem é suporte. Sem Smurfs. Eu parei de volta, hein? Como é que você subiu pro diamante 4? Ah, nem sei mais. É muito tempo que eu subi. E aí você tá... Mas você tá por eu jogar... Parando de jogar nas Smurfs? Eu tô por eu jogar long, geral. Mas por que que você tava na fila agora, esperando pra... É, é porque hoje tem o dia livre, né? Semana inteira. Hoje o quê? Hoje tem o quê? Hoje tem o dia livre. Mas então você tava jogando na sua Smurf agora? Não. Não, é, é. Aí eu ia jogar agora. Mas você não falou pra mim que você não queria jogar na Smurf? É, sei lá. Eu tô jogando alguma coisa. Não sei nada pra fazer. É. Estudar. Vai tirar a fila de restrição também. Mas você não tava estudando também? Tá, parei agora. O que você tava estudando? Alemão. Fala alemão comigo. Quer que eu fale oi pra você? Oi todo mundo sabe. Eu quero que você fale que aquela construção é robusta, sólida e potente em alemão. Eu sei o básico só. E por que você está estudando em alemão? É... Ah, como fala oi, assim, contar. Por quê? Sei lá, eu queria aprender outra língua, assim, fora inglês. Hum. Por que alemão você escolheu? Eu achei uma língua bonita. Por que não francês? Ah, porque, assim, na minha escola antiga, eles davam aula de alemão de graça. Daí eu já tenho uma certa base. E como é que você tá aprendendo alemão agora? O que você tava fazendo nesse site? Eu tava fazendo agora. Três anos atrás eu fazia alemão. Ah, entendi. Então você tava estudando num sábado, numa sexta à noite, madrugada pra sábado? E por que você não tava na baladinha, na festinha? Ah, que eu não gosto, não gosto, não gosto. Você já foi em uma? Já. Por que você não gosta dela? Sei lá, ficou meio zonzo, assim, com muita gente, barulho. Tô meio antissocial. Você é gordo? Não. Nerd? Nerd, que sentido? Não sei, o que é nerd pra você? Ah, de jogo, assim, ou de estudar? Não sei, você me diz. É, eu estudo necessário, pra ir bem assim, eu vou bem. Eu não tô que faz, assim, acho que não, eu não sou nerd, não. Mas você não tava estudando agora alemão, e sabe até equação aí, derivada, no ensino médio? Ah, mas isso não é coisa de nerd, né? É coisa de quem, então? Tem que saber isso mesmo. Vestibular? Vestibular? Você não precisa saber de derivada, a não ser o que você vai fazer na vida aí, um... Não, mas você usa, né, em física. Ok, é justo, né? A imagem deve usar. E aí, você quer fazer o quê, na vida? Não, eu quero fazer direito. Não é se você queria ser professor universitário? Ah, não, que eu tava... Ah, é, você gosta de humanas? Sim. Então, você gosta de conversar. É. Mas você é antissocial. Sim. E como você pretende seguir a carreira de direito sendo antissocial? Eu quero trabalhar a partir de direito, eu quero fazer que envolve números, direito tributário. E aí, não envolve a questão contabilidade? Sim, também. Qual que é a diferença das duas? Não sei, porque eu não tô no curso ainda, né? Me falaram que é muito bom, porque eu tô no meio, aqui na minha casa, meu pai dá aula de direito. Minha mãe também, já formado de direito, daí eu já me meio inserido no meio, sabe? Ah, entendi. Mas isso aí, você vai ter que aprender a argumentar, a conversar, não? Sim. Tem alguma coisa que eu falo e você discorda de mim? O quê? Não sei, eu tô te perguntando. Bom, parando pra pensar assim... Acho que não. Eu nunca... Eu lembro que eu vi aqueles seus vídeos, você falando sobre o Bolsonaro lá do Paulo Guedes. Eu até concordava com você. Agora eu não lembro de cabeça, mas eu lembro que eu vi esse vídeo no YouTube. Certo, irmão, eu tô pedindo coisas que você discorda de mim. Ah, então, assim, de cabeça eu não sei. Não sei. Ok. Deixa eu só refotar alguém no meu chat. Mata, você tem muita careca no seu cabelo. Logo, logo, logo foi careca. Dei uns oito anos. É, gente. Realmente, cara. Considerando que esse cabelo meu aqui é o rápido desse jeito. Em dois meses já tá grandão, mano. Realmente, né? Eu tenho uma prepotência muito alta se ficar careca, né, mano? Esse chat é muito burro. É, então você não concorda com... Você discorda de nada de mim? É isso? Ah, fala alguma coisa aí. Você acha? É, não sei. Você que é um advogado, você que tem que encontrar um contexto aqui pra mim. Ah, mas advogado eu não quero ser, não. Você não vai fazer o sistema do OAB, não? Sim, mas... Não pretendo ser advogado. Mas o OAB vai ser advogado. Mas você vai ser considerado advogado. Sim, mas eu não vou advogar, eu acho. Isso. Você tem Instagram? Não. Ok, interessante, mano. Você mora com seus pais aí, na sua casa, certo? Tem mais alguém que mora além deles? E você? Não, só a gente. Você é filho único? Sim. Você tá inconfortável com as perguntas que eu tô fazendo? Não, eu tô com um pouco de sono. Tá um pouco o quê? Um pouco de sono. Então por que você não vai dormir? Sei, também. Por que você ficou na fila de espera aqui? Por que você tá na fila de espera? Eu falo com você, ué. E você falou, então. Certo? Falei. E... Gostou? Fala mais aí. Fala você mais. Ah. Você conhece a prova de C e E? Provas de inglês? Que outros streamer você assiste? Que outros? Sim, eu falei. Não. Ok. Nenhum? Só eu, então? Sim. O que você mais gosta de ver eu streamando? É... Acho que quando você joga fora do meta. Eu acho legal. Jogo lá fora do meta. E... Mas... Eu já não jogo o LoL em si sempre fora do meta? Sim. Certamente por isso. E... Faz quanto tempo que você... Quando foi de vez que você me viu jogando LoL? Foi hoje, né? Você tava streamando, só que eu não cheguei a ver. É? O que eu tava jogando? Era de Queen, né? Não vi. O título. Só que eu não entrei. Só como é que você sabe que eu tava jogando LoL? Eu vi que você tava streamando LoL. E... E... Além de hoje, qual foi a última vez que você me assistiu jogando LoL? Foi semana passada. O que eu tava jogando? Você lembra, mais ou menos? Que era de Queen. Que era... Top. Agora. Hum... Tu tem certeza disso? Sei, lembro que eu vi você jogando de Queen outro dia. Hum... Na verdade, faz dois... Duas semanas que eu não jogo de Queen. Deve ter sido duas semanas, então. Hum... Então você não assiste muito, eu. Assisto sim, eu assisto na top de Queen. E você tá assistindo a mainstream hoje? Lá atrás. Tava. O que que eu tava fazendo? Tava vendo lá o... Gosto de Português lá. Na perchefe. Hum... Ok, entendi. Certo, justo. E hoje, então, eu joguei LoL? Sim, jogou. Mais cedo. É. Eu não joguei não, tá? Não? Mas... Sei. E... Tá satisfeito em fazer as pessoas dormirem, que as vezes a resposta é sua? Eu tô com sono também. Então por que você não vai dormir? Eu vou daqui a pouco. Por que não agora? Tava esperando você fechar a stream. Por que? Porque eu tô entediado. E quando as pessoas tão entediadas e tão com sono, o que que elas fazem? Sério, mas eu... Queria dormir agora, não. Por que não? Sei lá. Dorme. Dormo tarde. Tô acostumado a dormir tarde. Mas você não tem que acordar a CP pra escola? Não, é sábado, não. Mas seu horário não vai tá bagunçado, biologicamente falando? Não, já acostumei. Já sim. Já acostumou, ok. Você usou óculos? Não. Você já beijou? Já. Na boca? Sim. De um cachorro? Da tia? De uma mulher mesmo. E como que foi essa experiência com a sortuda? Ah. Normal, assim. Foi em... Onde que aconteceu? Na escola mesmo. Faz tempo, já. E a virgindade? É, ainda não. Eu não perdi. Você... E por que que você não perdeu ainda? Sei lá, porque eu sou meio tímido pra falar com mulher assim. Ainda mais pra falar com essas coisas, assim. Ok. Mas você... No dia que for perder, você acha que você vai querer satisfazer a mulher ali, a sortuda? Acredito que sim. Por que que você acredita que sim? Se você tem vergonha agora? Eu faço bastante exercício físico, bastante aeróbico, sabe? Ah, é? O que que você faz? Natação. Ah, entendi. E o seu pau é grande ou pequeno? Acho que é médio, viu? Mas... Como é que sabe que ele é médio? Já mediu. Mediu? Quanto que é? É 15. 15 centímetros e pouco. Duro ou... 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 Não, não, não. Não. Como é que você sabe? Ah, porque... Já testou? Tentou? Não. Não. O que tipo de mulher faz o seu pulificador? O que tipo de mulher faz o seu pulificador? Qual que é o seu nick no Twitch? É... Assiste? Escreveu Assiste. Matra, já jogou CSGO, já conhece o Jeffing Pires, Mata. Não recebi AD, e tô sem AD, Unicamp fica em Campinas. Mostra... Compra mochila, caralho. Matra, você acha que entre JK e Vargas, quem foi melhor pro desenvolvimento industrial brasileiro? Ah, eu tava fazendo só pra encher o saco, mano. Ah, é? Por quê? Ah, que você fica puto com essas perguntas. Eu fico? Com essa? Por que eu faria puto com essa pergunta? Isso aí, você fica... Tem umas perguntas, assim, de conhecimento, sabe? Meio que com o Fon perguntando. Rouba carro, ex-streamer economista, economista velha, streamer fala livro economista. Chegou o Olaf com o Twitch. Matra, como vai ter aquela live de pergunta sobre conhecimento geral? Fazendo elíptico, pretende casar... Você pretende casar? Sim, acho que sim. Com quem? Ah, não sei ainda. Conheci, é assim. Mas você não é gordo, você é magro. Sim. E você quer uma cavala pra você? Ah, sim, não precisa ser cavala, ser uma mulher que eu goste, sim. E seus pais estão aí dormindo agora? São. Que bom, mano, que bom. Me conte como vai ser a sua rotina hoje quando você acordar neste sábado. Eu vou acordar umas duas da tarde. Eu vou fazer minha comida e... Você mesmo faz sua comida? Sim. Você cozinha? Ah, eu cozinho pra mim mesmo, assim. Ou você fala, não sei, que a sua mãe fez a comida e ela deixou na geladeira, deixou no micro-ondas e você vai esquentar. Normalmente eu cozinho, mas às vezes ela cozinha, às vezes eu cozinho. E por que você decidiu que vai ser você que vai comer e você vai cozinhar e não ela? É porque é final de semana, ela não cozinha. Por que não? Porque... O que que ela come, então? Eu não sei o que eles comem. Normalmente eles saem e pegam alguma coisa no lugar ou pedem comida fora. Você se considera rico, pobre, classe média? Ah, classe média alta mesmo. E por que você não é sub-mail? Porque eu não tenho dinheiro pra pagar. Mas você não é classe média alta? Sim, mas o meu pai é, meus pais, eu sou. Mas você não pode pedir pra ele? Ah, ele não compra nada pra mim de jogo, assim. Mas você não consegue mentir? Mentir, tipo, pra quê? Pra virar sub-mail? Mas mentir... Fala o quê? Fala que você quer comprar um livro e-book online de física. Ah, ele não... Sei lá. Ah, posso comprar por boleto, sei lá. Eu tava pensando em comprar esses dias. Não, eu tô brincando. Tô só enchendo o saco. Relaxa, mano. Não quero não. Tô perguntando apenas pra te encher o saco. Porque você, como pessoa, conversa muito bem. Tá vendo que a gente tá conversando aqui muito da hora? Sim? Estamos. Vem. Você diz. Você gostaria que eu colocasse essas conversas no YouTube? Sabe. Você conhece... Como que você... É uma proposta de me perguntar uma coisa? Se você insiste. Como que você fez pra aprender inglês? I watched The Office and Friends episode after episode, like, four times in a row, with subtitles and then with no subtitles. I did the same thing. So, is your English fluent as mine? I can fend off. Wait, what? I can fend off. I can what? Fend off. It's an expression. I can what? Fend off. Peraí que cê falou. I can o quê? Tigo me virar. I can... Tá, mas que cê falou então, depois? I can fend off for myself. Fend? Yes. Como é que você escreve isso? F-E-N-D espaço off. I can fend off? Que que cê significa? Fend for myself. Que que cê significa? Tigo me virar, acho que era isso. Tem certeza? Sim, acho que sim. Tá errado isso. Que que é? Não sei, não existe isso não. Fend off. Que que é então? Você inventou. Não é. Procura. Procura você e me diz aí, mano. O que que diz? Ok. Fend off for myself. Fend for yourself. To take care of and provide for yourself without depending on anyone else. Ok. Então. I can fend for myself. Desculpa, fui refutado, né? Eu acho. Vou pôr no título então do vídeo. I can fend off. Pode ser? Que é o jeito que cê escreveu. Posso pôr no título do YouTube? Pode. Então tá. I can fend off. Dois Fs. Depois eu fecho as aspas e escrevo um fom talk show, o número tal. Pode ser então? Pode. Então combinado. Ok. Então o senhor é Gabrito? Gabriel. Gabriel. Ok. Então muito obrigado pela sua participação. Gabriel, espero que tenham gostado. Valeu aprender a gostar comigo. Por favor. Que? Posso falar em alemão? Se você insiste. Ok. Escuta aí não, pode repetir? Que? Eu não sou bom, mas tá bom, né? Eu aceito elogias, mano. Muito obrigado, então. Boa sorte na sua vida, com a sua família, com a perder a virginidade, na carreira acadêmica, faculdade, coisas do tipo, beleza? Mas você não é tão preocupado com a perder a virginidade? Não, eu tô dando boa sorte pra tudo na vida, porque... Boa sorte com tudo, tá? Ok. Até mais. Até mais. Conversa da hora, gente. Vocês gostaram também? Eu adorei, mano. Mano, escutei alguma coisa aqui. Vamos lá, gente. E aí